Hoje eu estou aqui, ao lado do vereador Romeu, dono de todos os projetos, e há 40 anos atrás eu gravei Cacó, capital do café, beleza natural e rainha do cacau. Eu não sabia que Cacó ia virar essa monstruosidade de sucesso e de gente. Deus me abençoou que eu virei profeta de Cacó. E eu estou ao lado da pessoa que criou o projeto Cacó, capital do café e do cacau. Eu, o vereador Romeu, a pessoa bem sozinha, das áreas de novo. Vamos ver o que aconteceu com esse projeto na tua cabeça. Eu gravei sem isso. Eu sabia que ia virar. Era uma menina Cacó. Senhor Jota, parabenizar por seu trabalho, por ser uma grande participação de Cacó. Cacau, nós estamos parte da história do Cacau. E nós percebemos que o Cacau era uma questão cultural para o nosso ensino. Ele já foi uma cultura que deu muita renda no nosso culto. O que nós pensávamos hoje na casa, quando a gente apresentou o projeto de lei, é criar a semana, o dia, a semana do café e o Cacau. Só ficar ligado, é promover essas duas culturas, só importando a nossa missão. E que estão servidas na primeira do município. O ramo de Cacau e o ramo de café. E se estivesse acontecendo uma forma muito positiva, tivemos uma semana com diversos cursos, palestras, dia de campos, homenagens também aos católicos. E aí, fechando com essa linda festa, que é como se fosse a festa da colheita. É a comemoração, aonde um ano de trabalho, uma semana de trabalho, onde o dia 1902, expõe-se aqui hoje, as nossas rádios, as nossas crianças das escolas rurais, se comendo produtos e expõe-se aqui na Cacau. Bom, meu, estou nessa festa, e eu quero agradecer a Deus no primeiro lugar, a você de ser iluminado com esse projeto, São Canário, primeiro prefeito de Fulha, e está hoje participando aqui. E olha, eu fiz um vídeo aí, meu irmão, e a terceira idade, a terceira idade tem muita ideia, eu sou da terceira idade, e, graças a Deus, eu acabei de fazer os testes aí, e a pressão 11,7, sangue, questão de diabetes, açúcar de sangue, 114, a tolerância até 100, e eu sou um velho jovem. Alô! É muito bacana, Jota, que é uma festa com a família, né? Tivemos ontem a apresentação do grupo evangélico, depois do padre Alessandro Campos, que, na realidade, cativou a nossa cidade. Mais do que isso, pessoas participando dessa festa, e das 10 horas da noite até meia-noite, ninguém arrependeu o pé daqui, e o padre Alessandro Campos, realmente cativou todos, né? São Luís, isso é bacana, é uma cidade cristã, uma cidade de família, e essa que você falou, é da cultura, eu estive aqui, e antes, e se apresentando, e também a terceira idade. Eu estou impressionado, eu não sabia, que quando eu cheguei aqui, a minha música fala, sua barraca vem longa, essas coisas, e virou uma grande cidade, eu não sabia, é Deus, né? coisa de Deus não se explica, eu só aceito, não sabia que virá, uma monstruosidade de sucesso, e de grandeza, conhecida em todo o mundo mesmo, e Cacoal, que é representado o Brasil, em todo o mundo, aí, Cacoal é uma cidade, abençoada por Deus, abençoada por Deus, e um povo maravilhoso, como líder, como trabalhador, como acolhedor, Cacoal, se Deus me chamar hoje, eu já realizei minhas tarefas aqui, tem muito mais para fazer, não é isso? Então, realizado, e agora, sendo filmado pelo, chefe de gabinete, o chefe de gabinete, hoje, é a segunda temporada, é o próximo, é o próximo, é o próximo, é o próximo, é o próximo gabinete, é o próximo, é o próximo, é o próximo, Deus abençoe você, Deus abençoe o meu, Deus abençoe a tua família, abençoe todas as famílias, que estão aqui, porque, se eu falar, e não falar em Deus, eu não estou, completo, tá, Deus abençoe, todos os que, obrigaram Deus, você ter desprezado, grande abraço, a família que acontece, que Deus abençoe sempre,